Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, né? E hoje, gente, eu vou iniciar um videozinho aqui pra vocês, sabe? Mostrar um pouco aqui da minha rotina, né? Com Catiele. Gente, Catiele tá com dois dias que ela tá tendo febre, garganta inflamada e gripada. Muita tosse. Eu também, gente, eu estou no domingo mesmo. Ela já estava assim, já, né? E eu também tô, gente, com minha garganta inflamada. Só não tô tendo febre, né? Mas tô com minha garganta ruim mesmo. Sabe, gente? E Catiele não deixou nem eu e nem o pai dela dormir à noite. Catiele acordou a noite toda com o nariz entupido e tossindo. Ela tossia que chegava e vomitava, sabe? Então, mas aí a gente já, a gente comprou um remedinho pra ela. É porque assim, gente, quando, até eu também, sabe? Quando eu tô tossindo demais, que a gente começa a tossir, tossir, aí vem aquela ânsia de vômito, né? Aí, eu não dormia a noite toda, o marido também não, né? Tipo, a gente só tirava aquele cochilinho. Até porque eu tenho medo dela sufocar, sabe, meus amores? E então é isso, gente. E aqui, né? Tá aquela bagunça da zorra, gente. São, vai dar dez horas da manhã e eu não fiz nada ainda. Porque, ai, sei lá, gente, eu não dormia a noite toda. Então, eu levantei, sabe? Eu acordei e fiquei em cima da cama lá, descansando um pouco. E aí, o marido pegou, foi lá comprar um remedinho pra ela. E aí, ela já tomou, né? E aí, gente, agora que eu vou aqui cuidar, ó. Bom, eu vou vir aqui, gente, pra mostrar pra vocês, sabe? E também, outra coisa, também, ela tá muito chorosinha, né? Que ela só quer colo, né? Ela só tá querendo colo e atenção. Então, eu vou começar a fazer as coisas agora, né? Primeiramente, nossos filhos, né, gente? Nossas densa, né? Que tá doente. Então, a gente tem que dar mais uma atenção, né? Então, agora que eu vou cuidar aqui, gente, aí eu vou mostrar pra vocês. Então, amores, a bagunça aqui, tá vendo? A bagunça aqui na minha casa tá desse jeito, ó. Tá vendo? A leitada e a margarina. Aqui tem uma farinha torradinha, que eu mandei pra ele comprar. Aqui tem uma charque, gente, ó. Tá aqui em cima da mesa rolando. E tá aqui, gente, a bagunça aqui na pia, ó. O fogão também, tá vendo? E aí, eu vou dar uma organizadinha aqui, meus amores. Sabe? Eu também não tô me sentindo bem. Mas tem que dar uma organizada, né, gente? A casa não pode ficar bagunçada, né? Tá desse jeito, ó. E, meus amores, agora eu vou despejar essa farinha aqui, ó. Tá aqui. Tá vendo? Ai, gente, tô mal da gripe. Mal, mal, mal. Então, coloquei aqui. Aí, meus amores, eu também queria mostrar pra vocês isso aqui, ó. Biscoito, ó. É? É, a Catiara tá aqui mostrando dela, gente. Tá comendo, né, mãe? Aham. Aham. Aí, gente, você já com medo desses biscoitinhos aqui? Com cafezinho, cantinho. Aí, o marido comprou o tanto, gente. Pera aí, que eu vou mostrar aqui direito. Meu amor, o tanto do biscoito, ó. Aqui tem R$16,00 de biscoito, ó. Muito biscoito, ó. Eu não sei não onde foi que o marido achou esse biscoito aqui. Então, meus amores, eu limpei aqui a mesa, gente, mas não mostrei pra vocês. E, presta, baixa a TV, por favor. E também, gente, já limpei o fogão, né? E agora eu vou lavar os pratos. Aí eu tô cortando aqui essa carne, gente, pra colocar de molho, pra tirar o sal. Que eu vou fazer ela pro almoço. Sabe? Eu vou fritar o almoço. Ok, amores? Aí eu vou terminar de cortar aqui. E aí eu já volto, ó. Tô cortando assim, gente, porque a minha tauba ficou muito feia. Eu joguei fora. Eu tô sem tauba. Só quando eu ir no centro pra poder eu comprar outra. Já cortei, tá vendo? Aí eu vou deixando aqui, gente. Aí eu vou trocando a água, sabe? Aí até meio-dia é larra de salgão. Aí eu vou trocando a água e depois eu escaldo. Também, entendeu, amores? Não fica salgada, não. Aí eu vou colocar aqui. Tá vendo? Deixa aqui, vou tampar. Aqui, gente, tem feijão aqui, ó. O resto é feijão. Não vou fazer feijão, gente. Vai ser esse aí pouquinho mesmo. E agora, meus amores, vamos aqui iniciar aqui lavando esses pratos. O fogão já tá limpo. Limpei a mesa. Vou limpar aqui e vou ver o que é que eu mais vou fazer, né? E agora, meus amores. E agora, meus amores. E agora, meus amores. E agora, meus amores. Então, meus amores. Já terminei de lavar os pratos. Sentei aqui porque hoje eu tô aqui de jeito, né? Não, falei pra vocês. Aí eu tô cansada, sei lá. Aí, Catiele, ó. Peraí, gente. Ó. Catiele, gente. Vocês acreditam que Catiele começou a chupar bico? Não chupou quando era novinha. E agora, depois de velha, ela deu pra pedir bico. E o marido foi e comprou esse bicozinho aqui, simplesinho pra ela, né? Pensando que ela não ia chupar. E não é que ela tá chupando? Ó. E ela tá com febre, gente. Tá quentinha, minha filha, né, mãe? Tá com febre. Vou dar um de pirona a ela. Tá quentinha. Vou fazer um banho pra ela também, um banho de folha. Porque eu sou daquele tempo, gente. Sou do tipo da minha avó, da minha mãe, né? É banho. Gripe, febre. É banho de folha, né? Banho de pitanga, com quioiô. Essas coisas, né? Aqueles banhos misturados. Né, mãe? Eita, só tá no beijo. Bora tomar banho? Bora tomar remédio? Quente a cabeça? Então, amores, vou aqui dar o remédiozinho a ela. E vamos aqui fazer o arroz, gente. Eu vou fazer o arroz de micro-ondas. Né, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço no arroz de micro-ondas. E é isso, gente. Continue assistindo aí, não saia do vídeo. Gente, assista meus anúncios pra nos ajudar, né, filhota? Ah, tá bem, tá. É, pra ajudar a gente, ok, amores? Já tá aqui já o alho, ó. Tem três dentes de alho grande amassados. Eu sou a louca por alho, gente. E o óleo aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês, gente, que eu consigo refogar meu alhozinho antes de colocar água, sabe? Só que eu já coloco o arroz junto. Aqui, ó. Esse arroz, ele tá lavadinho, gente. Vocês sabem, né, que eu lavo meu arroz. Quem tiver seus arrois sem lavar, não esconda de mim que eu não gosto. Né? Eu faço arroz como eu aprendi a fazer com minha mãe. Minha mãe não faz arroz sem lavar de jeito nenhum. E desse jeito, eu aprendi e vou levar pra minha vida toda. Meu arroz é lavado, meus amores. Aí, gente, eu vou tampar aqui agora, né? Cadê a tampa? Tá vendo, amores? Aí eu vou tampar aqui sem água, gente. Vou levar no microondas por cinco minutos. Lembrando, ó, que não pode deixar isso aqui fechado, gente. Ela tem que deixar aberto. Mamãe! Oi, filha. Olha aqui. É? Olha. Ah, peraí. Então, aqui eu vou tirar aqui o paninho que eu coloco, né, gente? Tá aqui o microondas. Ai. Deixa eu abrir aqui. Aí eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Coloquei. Aí eu vou colocar aqui... Cinco minutos não, gente. Eu vou colocar aqui três minutos. Eu errei, eu coloco três. Né? Pronto. Tá aqui, ó. Aí depois, gente, aqui eu venho e boto minha água. Então, amores, agora eu vou tirar aqui e já venho com vocês. Ih, tem um pedacinho de sabor aqui na tampa. Será possilíssimo? Então, amores, tá aqui, ó. Tá vendo? Consegue dar uma boa refogadinha. Tá vendo? O alho tá aqui douradinho, ó. Talvez tem pessoas que falam assim, ah, mas não dá pra dourar o alho. Dá sim, gente. Dá pra dourar qualquer coisinha no microondinhas. Aí, ó. Aí eu vou colocar aqui agora, gente. Opa! A colher caiu bem. O arroz, gente, ficou, tá vendo? Eu consegui refogar ele bem refogadinho. Aí agora eu vou tampar novamente, gente. Agora dessa vez aqui eu levo no fogo aqui, gente. Seis minutos. Ok, amores? Meus amores, coloquei aqui de novo. Vou tampar mais uma vez. E vamos aqui. Se precisar de mais um pouco de água, eu coloco, sabe? Se não precisar, eu não coloco. E embaçou, foi isso. Desembaçou. Tem um pouco de água. Tem um pouco de água. Com certeza. Até a próxima. Tem um pouco de água. Tchau. Tem um pouco de água. Tem um pouco de água. E aí, por exemplo. Música Então meus amores, está aqui o arroz Deixa eu ligar aqui a lanterna, ó Já ficou pronto, tá vendo? Está fumaçando Então está aqui, né? Gente, eu já limpei a casa, viu? Já terminei aqui a cozinha E aqui eu vim mostrar o arroz para vocês que eu já ia esquecendo Tem uns 5 minutos que eu tirei do forno e já ia esquecendo Do forno não, do micro-ondas e já ia esquecendo Então ela fica aqui mesmo, ó Ela fica quentinha aqui já para o almoço, sabe? E aqui meus amores, eu coloquei aqui a carne Já liguei aqui o fogo, ó, está vendo? Aí eu coloquei aqui para ferver, para me estar fritando, descaldar essa carne Então meus amores, agora eu vou colocar aqui um ovinho de codona para cozinhar Porque o Presley gosta, mas o Catiele Eu também gosto, gente E esse ovinho de codona aqui É... a gente comprou domingo Peraí, filho, eu vou até cozinhar A gente comprou domingo, gente Acabou sobrando esse aqui, ó Acabou sobrando essa tela aqui Peraí, Catiele Olha o tamanho desse aqui, miudinho Eu vou botar para cozinhar aqui Estou botando aqui, ó A Catiele ama esses ovinhos Né, Catiele? É Aí, gente, a carne está aqui já para fritar, ó Segue com a água para não botar o óleo Aí, moja, amor Estou aqui fritando, né Para a gente fritar Aí já cortei com a cebolinha, ó Então eu vou jogar aqui dentro Meus amores, aquela carne que eu mostrei para vocês Eu não cortei ela toda, não, sabe Ainda dá para fritar umas duas vezes mais O que ficou lá Só que o que ficou eu vou fazer no feijão, gente Eu amo carne secada no feijão Aí o ovinho está ali O feijão, o arroz está pronto Vou fazer um suco Gente, eu vou falar para vocês aqui Eu vou começar a carne aqui, gente Com pirão Eu amo comer carne Charque frita Charque de abaca, carne seca, né É a mesma carne Eu amo comer com pinhão, gente E como eu não estou muito boa de boca Porque eu estou gripada, sabe Então eu vou querer comer assim Um pirãozinho com ela, sabe Quem aqui gosta de charque Quem chegou até aqui assistindo esse vídeo Deixa o roupa aí Então, gente Eu vim aqui com o meu cabelo solto Que nem vocês viram, né O meu estante estava com ele preso Gente, o meu cabelo Eu estou deixando ele respirar Desde ontem, sabe Ontem eu lavei, hidratei Aí hoje eu vou hidratar de novo, gente Você vê que ele está super, ó Ele está sedoso Está com brilho, sabe Aí, ó Aí, gente Mais tarde eu vou dar Catinha ali, por favor Eu vou dar hidratação novamente E amanhã eu vou dar um banho de óleo nele Sabe, gente E aí só quinta-feira eu vou pranchar ele Porque cabelo também, gente Tem que respirar, né Então eu resolvi dar esses quatro dias Para poder meu cabelo Respirar um pouco, sabe, gente Sem a prancha Sem secador, sem nada Aí aqui ele está lavado Com shampoo E depois eu dei hidratação e só, gente Ele está macio Pense no cabelo que está macio, gente Esse aqui, muito macio, ó Muito macio mesmo Ó Então, amor Escatela está tomando isso aqui, ó Preze, baixa aí Começou a tomar hoje O marido comprou pela manhã, ó O Vicky E tomou isso aqui também, gente Só que com intervalo, entendeu Esse aqui, ó Contém Mel Brócolis Catuaba Eucalipto Hortelã Aça-peixe Gengibre Alca-suiz Não sei o que é isso E para a febre, gente Ela está tomando de pirona Aí eu vou até dar agora para ela tomar Então, amores Aí eu coloquei aqui Toma, filha Bebe Bota na boca Bebe tudinho Viu? Bora Abre a boquinha Vem, Catiele Vai Bota na boca, filha Bebe tudo Bota na boca Também Não, dá até um pouquinho ainda Toma Aí, vira a boca Pronto Está vendo, gente? E agora, gente Vou colocar aqui o almoço Fuso para ele Então, meus amores Aqui está o de presa Tem aqui o ovinho de podona Arroz, feijão, carne Frita, né? E esse aqui é de Catiele Que ela não come carne, né? Eu botei esses ovinhos aqui Cortei Porque eu vou pitar Vou colocar aqui um azeite Aqui por cima desse Desse ovo E uma pitadinha de sal Aí está aqui, amores Né, mãe? E graças a Deus, gente Ela está assim Mas ela está comendo bem, viu? Ela come e repete Graças a Deus Então, amores Eu vou comer aquele pirão Que eu falei, ó Coloquei aqui Que na verdade É pirão de água Né? De água fria, gente Eu não estou com vontade De comer feijão e arroz Vou colocar aqui Uma pitadinha de sal Aí, meus amores Coloquei aqui um coentuzinho Gente, só tinha esse Cebola roxa e tomate Aí eu vou espremer aqui Uma bandinha de limão, gente Aí eu vou misturar Tudo isso aqui E já volto Então, meus amores Está aqui, ó Está vendo? Shark E... Aqui, ó Shark Com aquela gordurinha gostosa, ó Agora vamos almoçar aqui Então, gente Eu vou comer agora De mãozinha, lógico, né? Ninguém quiser achar ruim que acha Eu sei que teve gente Que eu fiz o vídeo aí comendo, né? Que descascou o... Descascou o pepino em cima de mim Outras pessoas falam até hoje com ironia Mas não ligo não, sabe? Eu vivo do meu jeito Como do jeito que eu gosto Sabe, gente? Como de talheres Como assim mesmo Hum A gente come da forma Que a gente se sente bem, né? Afinal de contas A gente vem nesse mundo Para ser feliz, né? Não para agradar os outros Aqui tem água, gente, ó Hoje só quero comer isso Pirão A carne, né? O salzinho E beber água Vai Eu presto aqui mais Gente, um ovo de codona Uma delícia Então, meus amores Vou encerrar o vídeo por aqui, gente Porque eu não estou com disposição hoje, sabe? Mas eu não deixo vocês sem vídeo De jeito nenhum, gente Eu não fico no meu canal sem postar vídeo Mais de dois dias O vídeo aqui é todos os dias no canal Eu não sei quando não dá mesmo Mas É todos os dias Não deixo Meus seguidores Que eu sei que eu tenho Sem vídeos no canal Para assistir, ok, meus amores? Tchau, tchau Um beijo Ó, que delícia E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau